Um, dois, três, quatro Ser corno ou não sei Eis a minha interação Será que você me vai sofrendo Pelos brudados bebendo Arrumando confusão Você é muito formosa Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Seus pobres é bondosa Sou todo mas sou feliz Sou um homem conformado Escuto a voz do coração Sou um corno apaixonado Sei que já fui chifrado Mas o que vale a sensão E na cama quando inflama Por outro não me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Dejaí Fácil de confundir com o João Não tá ligado Vejam só como é mulher A ingestão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós somos centros de outro Ela é o meu tesouro Ela é uma vaga, eu sou um touro E na cama quando inflama Por outro não me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Gachair, tá se confundindo com João do Céu Vejam só como é mulher, a ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro, nós o sento de um corpo Ela é uma vaca, eu sou um dobro Ela é uma vaca, eu sou um dobro Ela é uma vaca Eu sou um dobro Alemão, Alemão